Me chamo Evna Moura, sou de Belém, tenho 34 anos, eu acho que é sempre importante falar essa informação, por conta da minha cara, e fiz graduação em Artes Visuais na Universidade Federal do Pará, já tenho alguns anos, fiz parte também do Núcleo da Foto Ativa, que eu vou falar mais à frente do que é e o que isso também tem essa importância nessa trajetória também até da pesquisa. Participei de algumas exposições, também acho que de diferentes vertentes, vou falar um pouquinho sobre isso aqui mais à frente. Comecei na graduação com fotografia, na verdade o meu interesse em Artes Visuais sempre foi mais na pesquisa, a minha vontade era falar sobre o trabalho de outras pessoas, não fazia muito parte do meu objetivo ser artista, foi um processo que eu fui até aceitando mesmo durante o curso, e o início foi muito nessa pegada de fotografia documental, então eu participei de algumas exposições importantes para mim, assim, e que são também grandes para o Estado ali, né? A Galeria Teodoro Braga, participei de algumas vezes lá expondo e em outros lugares, salão Chimocois de Arte Digital da Amazônia, alguns salões como Artistas de Terreiro, então isso foi muito importante para mim, acho que encontrar um pouco do que eu queria trabalhar ali com a fotografia. Fiz alguns anos o registro da Festa da Chiquita, que é, eu acho que também, eu pensei como colocar um pouco essa trajetória ali do que chegou no que hoje é a pesquisa do mestrado, né? A Festa da Chiquita, ela acontece dentro do Sírio de Nazaré, que é uma processão com mais de 2 milhões de pessoas em Belém, no segundo domingo de outubro, e ela acontece exatamente no translado da Santa, então tem toda uma questão política, tem toda uma questão profana, sagrada, e as drags vão montadas para dentro da profissão e isso me chamou muita atenção e eu comecei a fotografar essa festa e foram imagens que rodaram, assim, bastante, foram publicadas em algumas revistas, eu coloquei só uma aqui para a gente não se estender muito. Depois eu comecei, acho que já me senti instigada nessa questão de, acho que muito do toque da imagem, de como, já pensando nessa questão plástica, assim, de como trabalhar outras materialidades com a fotografia, então eu fiz alguns trabalhos pintando algumas fotos, essa é inclusive na ilha que eu pesquiso hoje, que é em Cotijuba, tem acrílica, fotografia, e aí depois eu comecei a trabalhar com essa questão de personagens dentro da fotografia digital, então essa é uma série que eu fiz para uma exposição que se chama Artistas de Terreiro, em Belém, lá na Galeria Teodoro Braga, ela já teve, acho que, 5 edições, eu participei de 4, e esse foi um dos anos, e aí eu acho que já tinha essa questão para mim de como subverter um pouco dessa coisa da realidade, vou colocar aqui um pouquinho também de, vou abrir aqui o Instagram porque é tanta foto, vou colocar também depois uma outra pesquisa que, na verdade, eu faço até hoje, que chama Paisagens Inventadas, e aí eu comecei a, já trabalhava na Foto Ativa já desde 2010, nos núcleos, que a Foto Ativa se divide em alguns núcleos, que tem o de pesquisa, tem o de educação, então dependendo da área que você tenha nenhum interesse ou uma troca a mais, e aí a gente forma uns grupos de estudos e pensa em projetos juntos, às vezes em exposições, e aí eu tive esse contato com a Fotografia Artesanal na Foto Ativa, que é uma associação que já tem 33 anos, se eu não me engano, ou 34, é super importante para, é um espaço de pesquisa de imagem, de debate, de troca, então, geralmente a gente recebe muitos fotógrafos que estão passando por Belém, algumas pessoas vão especificadamente para conhecer a Foto Ativa e participar de algumas vivências que a gente disponibiliza lá, tem algumas de meses, inclusive, Então, as pessoas vão atrás desse mergulho do que seria esse registro no Pará. Hoje eu me reeduco para falar Amazônia, porque eu acho que são muitas Amazônias em uma Amazônia, então eu acho importante a gente ter essa referência antes de colocar uma Amazônia só e falar só Belém ou Manaus ou algo assim. Então, esse espaço foi muito importante para a minha formação, e aí ali eu comecei a ter algumas provocações, algumas séries eu fiz disso, essas experiências que eu já estou fazendo já tem algum tempo, que é com sal, eu coloco, eu congelo o negativo, comecei a experienciar essa coisa de quanto tempo eu poderia colocar para provocar uma saturação nas fotos. Oi, você mudou de tela? Aqui para mim está em uma foto, um cara em uma árvore. Ah, ainda está aí no PDF? Isso, é. Ah, beleza. Você tem que mudar lá no Share Screen, né? Tem que mudar. Perdão, eu pensei que já ia. Agora acho que vai, né? Você vai ter que ir lá. Isso, agora entrou aí, uma coisa do Instagram. Ai, desculpa, gente, é que eu estou me adaptando a essa coisa de apresentação online, assim, para mim ainda é muito complexo. Não, é normal. Eu até evito de aceitar por isso, assim, que para mim é, eu gosto de gente, assim, então para mim fica meio... Enfim, e aqui voltando, falando rapidinho, essa técnica que eu estou tentando desenvolver já tem alguns anos, que é com sal, e aí eu congelo o negativo, e aí também tem um tempo para... Coloco no... Geralmente eu coloco com água quente. Algumas vezes eu estraguei uns negativos. Então, assim, eu já estava nessa pegada de tentar... Ué, Vina, só uma pergunta. Você falou do limão também, é isso? Sim, essa aqui que eu mostrei anterior é com limão. Deixa eu ver se vai. Essa aqui que eu mostrei. É com limão, essa. Alguns testes eu fiz com sal, outros testes eu faço com limão. Tá, tá. Quando eu te conheci, você estava fazendo essa com limão. E aí eu até achei interessante, eu nunca tinha visto. Essa eu estou fazendo, na verdade, até hoje, assim, porque, assim, eu vou a cada espaço que eu tenho num outro tipo de trabalho ou projeto, eu volto para ela. Então, eu já construí eu mesmo um scanner de madeira, lá na Unesp mesmo, que tem uma marcenaria. Então, a gente estava estudando, eu e um outro amigo, as distâncias. É um processo meio que físico mesmo, sabe? Então, a gente estava testando lentes para o scanner, então, até pegaria, mas eu acho que ele está bem guardado. Então, a gente já tentou uns dois tipos de scanner, está testando direitinho, porque a gente, a ideia é, eu quero que comece, ele ser usado, sabe? Por outras pessoas, e que a gente também ensine a produzir ele, né? Então, eu estou tentando ver como fazer, às vezes, até de papelão, ele, enfim. Então, eu estou nessa pesquisa tem um tempo, ela também, algumas fotos já foram expostas também em alguns lugares, nessa pesquisa. Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar dessa. Vou colocar essa daqui. Essas estão com sal. Estou colocando essa para você, porque eu imaginei que você queria. Ah, legal. Mas acho que é também... E aí, o negativo fica um tempo, né? E você vai experimentando, o tempo que ele fica congelado, né? Eu ainda não fiz uma oficina dessa, porque já tem um tempo que eu trabalho também com arte e educação, então, geralmente, eu ministro oficinas voltadas para essas experimentações, assim. Eu ainda não ministrei essa oficina, porque eu estava testando o tempo de ficar na água com sal, qual a temperatura ideal. Estava testando o tempo de ficar no congelador, porque, geralmente, essas fotos todas foram congeladas, né? Então, assim, elas não têm nenhum tratamento digital, assim. Isso que é muito legal, assim. a gente consegue fazer isso tudo manual, sabe? A ideia é essa, né? A minha ideia é essa, assim. Você congelou dois meses, então, a imagem? Não, essa eu congelei, essa eu congelei dois dias, essa ficou... Quanto mais tempo você coloca, mais você vai alterando o químico do negativo e ele vai, sabe, é como se fosse desconfigurando, assim, aquilo que já está planejado, né? Tipo, você pega um cromo e dá uma... Dá uma saturada, assim. Eu disse, assim, você congelou a imagem na hora que você captou, depois você congelou de novo, né? Sim. E aí, assim, um processo que eu acho que é interessante falar, porque algumas pessoas me perguntam, você tem coragem de colocar suas fotos no sal e na água quente? Porque, realmente, eu estraguei alguns filmes, assim. Geralmente, eu fotografo, essa aqui, por exemplo, ela foi escaneada antes, digitalizada, então eu tenho ela sem o limão e aí, depois, eu faço novamente. E aí, deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Vamos voltar pra lá. Ai, gente, desculpa o meu... Aí você vai lá... Você não faz uma... É. Rolou? Sim, sim. Pronto. E aí, vamos voltar aqui. E aí, eu queria falar um pouquinho, deixa eu... Eu queria colocar na tela grande, mas eu não sei se eu consigo. Você vai no... Eu queria falar... Visualizar? Viu? Uhum. Deixa eu só colocar aqui. Acho que foi, né? Tá aparecendo? Não, não. Tá aparecendo, mas não tá tela cheia. Você vai lá, não viu? Tela cheia, viu? Aí, agora foi. Queria falar um pouquinho sobre as minhas referências, assim, eu poderia colocar N fotógrafos e N artistas, assim, de Belém mesmo, a gente tem muitos, né? É até... É até... Engraçado a gente falar, assim, eu sou fotógrafa de Belém e as pessoas brincam, assim, nossa, lá o que mais tem é fotógrafo, e é verdade. Então, assim, tem muitos, tem muitas referências, mas eu coloquei o Alexandre aqui, porque, assim, fora ele ter sido meu orientador no TCC, a gente estabeleceu uma troca muito importante pra mim, pro que eu... pro que me interessa hoje e eu tenho como objetivo trabalhar mesmo é... no meu processo que o Alexandre, ele pra mim não é só um fotógrafo, né? Ele não é só um artista visual, assim. Ele consegue transformar as histórias em imagens de uma maneira muito sensível, assim, e isso me comoveu de uma maneira muito forte, então foi quando eu chamei ele pra... né? Fiz o convite pra ele ser meu orientador no TCC, que foi um diário que eu fiz em quatro ilhas durante quatro anos, e eu tinha já essa... essa vontade de... de não só chegar num lugar e fotografar esse lugar e depois ir embora, sabe? Eu queria falar um pouco da história das pessoas, quem são essas pessoas, eu queria que isso fosse transformador que essa história fosse transformado até mais do que na imagem que eu fosse levar ali daquele lugar. E ele tem vários trabalhos que eu acho, assim, importantíssimos e muito lindos e sensíveis, mas pra mim esse foi o que mais me tocou, que é o Nazaré de Mocajuba, né? Que é uma série que ele foi, ele ganhou uma bolsa de pesquisa na época, e aí foi pra uma comunidade que tem poucas horas de Belém e conviveu com essas pessoas e logo no início ele começou a se transformar no fotógrafo da comunidade, então tinham pessoas que nunca tinham tido fotos, ele começou a fazer fotos, depois ele foi fazendo fotos 3x4 dessas pessoas e depois disso ele começou que eu acho que foi uma coisa muito, que foi um processo até engraçado porque não foi a intenção mas foi o que rolou comigo que foi muito instintivo, assim, tipo, foi uma coisa que aconteceu pra ele e aí depois ele começou a perceber que tinha uns tecidos como uma toalha de mesa, um lençol velho que eram, tinha uma importância afetiva pra essas pessoas e ele começou a fotografar, elas mediam exatamente a altura de cada pessoa e começou a estampar em serigrafia essas imagens do dono dos objetos, assim, de cada objeto. Eu acho esse trabalho muito lindo, quem quiser depois pesquisar, ele tem um site, tem vários outros, assim, vários outros e isso, isso, eu acho que eu trago até hoje, assim, essas conversas e trocas que o Alexandre, ele me provoca. Outra referência que eu queria trazer também é a Glória Andalza, desculpa, Anzáldoa e ela tem um livro, ela tem, na verdade, um artigo que é super bonito que se chama Falando em Línguas, uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo e eu já penso muito nessa relação do que é a escrita com a imagem também, que a gente pode pensar em várias pessoas, assim, fora escritores, a gente também tem poetas como Manuel de Barros, que tem um livro que se chama Ensaios Fotográficos e ele, inclusive, recebeu, eu acho que o título de fotógrafo por conta desse livro, porque são textos que, quando você lê, você consegue ver a imagem, assim, e ela, esses textos dela me tocam bastante, assim. Outra pessoa que eu queria trazer, que eu acho que a minha ideia aqui é já começar a criar o que seria essa imagem de Amazônia, né, que é o Paz Loureiro, que é também um poeta, um escritor, um filósofo lá de Belém e ele tem muito essa esses questionamentos do que seriam essas várias Amazônias em uma Amazônia, porque para cá, para o Sudeste, assim, a gente às vezes fala Amazônia, mas a gente acho que estava até conversando isso no início, assim, quanto mais eu viajo dentro do meu estado mesmo, mais eu percebo como tem uma diversidade muito grande de modos de falar, dependendo de cada região, se você vai para cima ou vai para baixo, aqui como também em qualquer estado, de várias realidades, de várias perspectivas e até de culturas dentro da mesma região, assim, então, eu acho que é importante a gente estudar e compreender um pouco isso, assim, e aí, falar um pouco do que é a minha pesquisa, né, essa pesquisa, na verdade, ela começou numa outra linha de estudo, que era uma linha teórica, quando eu entrei, ela sofreu várias alterações, assim, nesse processo, ela entrou como uma pesquisa mais voltada para uma questão política e uma questão de debate cultural mesmo, a minha ideia não era fazer poética, porque eu acho que eu estava tentando fugir dessa obrigatoriedade de construir algo e pensar em conceitos e coisas assim, e falei assim, eu estou querendo só escrever, porque eu realmente gosto dessa questão da escrita, da narrativa, né, me interessava muito, então, eu entrei com essa ideia e isso foi sendo atravessado de várias formas, assim, vou falar um pouquinho sobre o que é Cotijuba, e não tem muito texto, tá, gente, eu achei assim, que podia ser um bate-papo, Cotijuba é uma das 42 ilhas que fazem parte do município de Belém, isso é muito doido, porque aqui, por exemplo, eu tenho a sensação de que os municípios são muito pequenos comparados ao que são os municípios no norte, assim, que são uma extensão imensa, e Belém, fica, não sei se dá para ver meu mouse, fica extremamente distante de Cotijuba, então é uma coisa que para cá é muito doido de entender, mas todas essas ilhas que estão à frente de Belém, elas fazem parte de Belém, então assim, tem uma grande problemática que é a questão de dar acessibilidade a direitos básicos, como saneamento, educação, vários pontos assim, que, enfim, tem várias pessoas trabalhando essas questões, assim, na minha turma na Unesp, eu tenho eu e a Roberta Carvalho, que é uma artista visual também, muito, muito potente, assim, e ela fala sobre uma outra ilha também, que é a ilha do Pumbu, que fica bem na frente mesmo de Belém. A ilha de Cotijuba, por que que eu escolhi essa ilha? Eu acho que de todas essas realidades dessas ilhas, a de Cotijuba é talvez a mais problemática, assim, porque ela já foi uma ilha presídio em, deixa eu fazer uma colinha aqui, em 1933 ela virou um educandário, que é, a ideia era levar os menores infratores para essa ilha, e depois, na época da ditadura, ela virou um presídio, então, tem, constam que alguns presos políticos foram levados para a ilha de Cotijuba, presos políticos importantes, porque eles tentavam afastar, deslocar o máximo possível de uma localidade para outra, de um estado para outro, para que não houvesse nenhum tipo de organização, e essa ilha tem 21 quilômetros de praias, hoje ela é explorada de uma maneira muito também questionável nessa questão do turismo, assim, que não é uma coisa, acho que não é uma coisa feita de uma maneira consciente, assim, então, durante muito tempo essa ilha foi colocada como uma ilha de violência, tem uma imagem de violência, tem uma imagem de um lugar que as pessoas não queriam conhecer, assim, então, hoje, ela já tem umas outras questões, que por conta dessas explorações, que é até a prostituição, enfim, esse lugar sempre me, eu sempre pensei que eu queria muito trabalhar com essa comunidade, assim, tinha uma relação já de muitos anos com Cotijuba, e aí um dia eu conheci uma associação de mulheres, que é o MIB, que é o Movimento das Mulheres das Ilhas de Belém, que é uma associação super interessante, assim, algumas empresas, inclusive, trabalham com elas, que é a Natura, elas já trabalham com vários, tem algum microfone ligado? Está meio alto. E aí, essa associação, entre vários, vários produtos extrativistas, que elas conseguiram e acharam interessante dentro da comunidade trabalhar, o que me chamou atenção, a priori, foram os papéis de fibra que elas faziam de açaí, banana e preprioca, Cotijuba é uma das maiores produtoras de preprioca da região de Belém. E aí, no primeiro início da pesquisa, no primeiro momento que era uma questão mais teórica, eu fiz algumas entrevistas com moradores mais antigos para entender alguns que vivenciaram ainda a questão do finalzinho do presídio, porque, assim, acontece que depois que o presídio acabou, algumas pessoas que foram presos desse lugar acabaram ficando de Cotijuba e constituindo família. Então, os primeiros habitantes da ilha foram os Tupinambás, aqueles descendentes dos Tupinambás, foram os próprios presos do presídio. Cotijuba é uma ilha que não entra carro, o único tipo de automóvel motorizado autorizado lá a entrar é moto, então, eles fazem esse tipo de meio a várias pessoas de uma vez, e os únicos carros que podem entrar é da polícia militar e da empresa que fornece energia elétrica, o resto não pode entrar carro. Então, é uma ilha que só pode chegar de barco, então, tem essas questões de necessitar de postos de saúde, questões básicas, inclusive, algumas pessoas que eu entrevistei no início, da pesquisa elas faleceram por conta do Covid, que não tem esse tipo de estrutura lá, esse aqui é o Maybe, e aí, a minha ideia era pensar numa questão de como eu vou fazer para falar um pouco sobre a realidade desse lugar, mas sem aquela coisa de chegar, fotografar e ir embora, que é uma coisa que dentro das comunidades amazônicas as pessoas reclamam muito disso, que chegam fotógrafos de fora, inclusive de Belém mesmo, e eles falam, enfiam umas lentes imensas na nossa cara, tiram foto da gente, vão embora, e depois a gente nunca mais vê essas fotos, nunca, não sabe para onde vai, então, assim, as pessoas começam a ficar mais fechadas com relação a essa coisa da imagem, do registro, então, eu pensei em formas de humanizar isso, então, como eu já trabalhava com arte e educação, já tinha alguns anos, eu falei, vou usar as ferramentas que me cabem para que a gente construa uma relação, assim, e aí eu pensei em quatro práticas que seriam, na verdade, apenas ferramentas realmente de, acho que de trabalhar o texto e, né, adentrar em conversas ali com eles, não era o meu intuito que isso virasse objetos artísticos ou coisas assim, e aí a gente propôs uma oficina de fotografia digital e aí teve um debate, né, sobre o que é patrimônio material e material, teve alguns exercícios com celulares, essa oficina durou três dias, todas as oficinas duraram três dias, assim, e dessas dessa, essa foi a última prática que a gente montou um mural improvisado no trapiche que chama, né, que é, todas essas comunidades tem um trapiche que é o porto onde chega, né, tudo se concentra ali, assim, né, até a própria feira, o centrinho, ele vai se desenvolvendo a partir do porto, assim, desses lugares, e aí a gente pensou, bom, tem que ser no porto, esse estúdio improvisado, então quando as pessoas chegavam e saíam de barco, muita gente vai trabalhar em Belém, vem e vai todo dia, a gente convidava, né, apresentava o que era o projeto, e aí convidava para pousar, então eles tiravam as fotos, eu não me, não me colocava de maneira alguma como autoria nesse processo, assim, era uma coisa mesmo de guia ali, depois dessa prática, a gente fez umas impressões e colocou no mural, fez um lamb, e foi muito legal porque algumas pessoas passavam e se reconheciam, e que na verdade era o objetivo inicial, né, do projeto, dessa coisa da identidade, de falar um pouquinho sobre do que a gente descende, que são os caboclos que tem essa descendência negra e indígena, que mesclou, assim, nessas comunidades mais próximas de Belém, e aí as pessoas iam passando e se reconhecendo, e algumas pessoas falavam, inclusive, que tem, eu acho que é importante falar isso, de como o processo de colonização foi tão violento nessas regiões que as pessoas não se sentem bonitas, assim, eu que trabalho com criança, assim, elas não gostam de serem chamadas de índias, assim, né, a gente tem traços, assim, e, então, elas têm a coisa do negar os traços, assim, e é muito impressionante isso, porque, para cá, quando a gente fala isso, as pessoas acham que todo mundo ama e tem orgulho e, infelizmente, não é, uma coisa tão natural, assim, então, eu também tinha pensado nisso da gente trabalhar essa questão da identidade, assim, através da imagem, do reconhecimento, enfim, e aí, depois dessa, essa oficina de fotografia digital, esse material que a gente produziu lá na primeira, ela foi usada até o final do projeto, assim, né, que eu já acabei, na verdade, falta defesa, então, até hoje, a gente passou a trabalhar ela, e aí, a gente fez, no segundo, uma oficina de serigrante, imprimiu algumas dessas imagens que foram produzidas ali, naquela prática da praça, foi atrás, já fez um processo de investigação da vegetação local, e pensou nessa coisa de textura e de como trabalhar isso, como compor, porque como no final a minha ideia era fazer algumas oficinas com químico, que tinha cianótipo pra frente, né, tinha um antotype, e eu sabia que as chances seriam menores, porque o meu material era reduzido, eu pensei, bom, como fazer pra que a gente já vá desenvolvendo essa questão da composição, né, então eu pensei nessa forma tanto de baratear, né, o material lá pra frente, como já de a gente ir pensando nessas proposições, assim, aí a gente foi, esse foi meu primeiro, digamos, meu primeiro módulo na pesquisa, quando eu voltei com esse material pra universidade, e a gente teve a primeira apresentação ali, já foi colocado que esse trabalho já tava virando uma questão de poética, que não era a minha intenção, então, ele passou por uma troca de linha de pesquisa, e, consequentemente, de orientador também, então eu já tive que repensar no texto, nas referências bibliográficas, em tudo, e foi uma grande volta assim na minha cabeça, essas imagens, elas já também começaram a serem trabalhadas de outras formas, aqui é uma dos resultados, que foi uma amostra em 2019, na Verdade Cultural, que foi convidada pra uma amostra do Sesc Carro, que era a amostra Olhares do Norte, e aí a Roberta Carvalho chamou alguns artistas do Norte, tem a Keila, lá de Manaus, tem mais algumas pessoas de Macapá, se eu não me engano, e aí a gente, eu fiz uma trilha em cima disso, porque eu tinha algumas gravações de pessoas, então eu fiz uma trilha, vozes, e aí a gente já teve um primeiro resultado assim, desse processo, e foi bem legal, que eu levei de volta pra eles na segunda etapa de oficina, e eles ficaram super, porque a ideia é essa, a ideia no final é que isso se transforme num livro, que o resultado vai ser esse, e que isso seja assinado com todos os participantes, então tinha prioridade de quem tinha feito a primeira oficina pra se inscrever nas próximas, porque a ideia era permanecer com as mesmas pessoas, pra que a gente pudesse passar tanto pelo processo como no final, eu tenho vontade de fazer uma exposição lá na ilha, então, te interromper um pouquinho, quantas pessoas participaram das oficinas, desse processo? Cada oficina tinha 20, desculpa, tinha 15 vagas, algumas chegavam a ficar 15, algumas ficavam 10, então no final eu tenho muitas pessoas, assim, eu tenho 40 pessoas assinando o projeto junto, tem várias pessoas, mas foi muito bacana porque foi abraçado pelo MIB, é importante muito dizer isso, o MIB foi super importante nisso, porque eu não tive patrocínio pro projeto, então eu arcava com todo, tem o fato de eu pagar passagem, São Paulo e Belém, a faculdade ajudava com algumas despesas de material, mas assim, basicamente era só eu, então o MIB me ajudava, as relações foram ficando cada vez mais próximas, quando eu tinha que voltar lá, eu fui três vezes, então quando eu tinha que voltar lá, eu já comecei a ficar hospedada na casa das mulheres da coordenação do MIB, eu comecei a estabelecer relações com as famílias delas, que legal, e aí a gente já pensava coletivamente, sempre coletivamente, então os encontros das oficinas duravam praticamente o dia inteiro, então a gente já fazia um almoço juntos, era uma prática de cozinhar juntos, foi virando realmente uma questão de relação humana, assim. E aí, só te falar um pouquinho, toma cuidado para você não bater a mão no microfone que está gerando um chiado. Ah, tá. E aí, isso foi muito importante, porque quando eu trouxe para o segundo momento esse relato, o meu orientador, ele começou a falar, bom, o teu projeto virou um projeto de estética relacional, final, né? Então, o que seria? O objetivo não é a obra em si no final, mas o processo, né? Então, ele está muito nessa questão da narrativa, dessas experiências, do dia a dia, a própria pesquisa tem capítulos que ela fala um pouco sobre essa relação de eu ficar hospedada em casas diferentes e conhecer essas famílias e tudo mais. Então, foi importante para mim, porque eu já não moro em Belém, tem cinco anos e acho que fiquei um pouco perdida nessa coisa de ter morado em vários lugares diferentes, assim, quando eu voltei, eu vi muito da minha avó nessas senhoras, eu vi muito da minha mãe, eu vi muito de mim mesma, porque eram pessoas de idades diferentes, a grande maioria eram mulheres, até porque o próprio Mib, ele acaba que eu acho que concentra mais esse convívio de mulheres ali na associação, mas tem muitos homens também associados. É legal falar que o Mib, por exemplo, ele começou ali em Cotijuba, porque a maioria das atividades dentro dessas comunidades, elas estão nessas atividades econômicas, ou que trazem dinheiro para dentro de casa, elas estão nos homens, que é a pesca, a agricultura, que são trabalhos muito braçais, e essas comunidades todas estão tendo muitos problemas com relação a, elas são rotas de tráfico, tem que falar isso porque é uma realidade, elas são todas rotas de tráfico, então, assim, a gente vive uma situação de abandono muito grande, assim, com relação a essas políticas públicas, então, a maioria dessas pessoas acabam aceitando fazer esse tipo de coisa muito por uma questão de sobrevivência, assim, só que isso está tomando de uma maneira, assim, conta dessa, está transformando a realidade desses lugares, assim, que elas estão tendo problema com droga e com álcool, então, os homens passaram a ter vícios, que é uma coisa também muito presente dentro das comunidades indígenas e as mulheres ficaram sem ter como sobreviver e o Mib veio dessa necessidade delas começarem a praticar coisas para pensar em formas econômicas, assim, então, o Mib trabalha com biojóias, exporta, inclusive, para outros países, trabalha com a produção dos papéis, que eles fazem bolsas, eles fazem cadernos, enfim, tem essas, elas tiveram que se, que se transformar. E aí, a gente fez no segundo módulo a cianotipia, e isso foi muito legal porque eu pensei também, assim, como, como levar essa questão da revelação para elas, porque eu não tinha como, como é muito longe de Belém, eu não tinha como trabalhar digital porque, e seria caro para mim levar para Belém, imprimir, trazer de volta, porque, né, eu estava com, já com essa coisa de não fotografar, levar e só trazer o resultado final. Quantos quilômetros, mais ou menos? São quantos quilômetros até Belém? de Belém até Cotijuba, eu acho que são, nossa, eu não sei porque é de barco, eu não lembro agora, mas são, é, mas são de, de carro, de Belém, então, você tem que ir de carro para Icoraci, que é o porto mais próximo, que é uma hora de carro, olha como é longe, assim, nossa, e aí depois você pega um barco, que é 40 minutos, então, assim, é inviável, para mim era inviável, pensar como trabalhar com fotografia digital, porque eu estava já querendo fazer essa pegada de levar e trazer os resultados já para a gente começar a trabalhar, então, eu pensei, vou fazer esse anótipo, e aí a gente começou a fazer isso, foi muito legal, porque, assim, apesar da serigrafia trazer já essa coisa da impressão, né, e eu explicar que também é um processo fotográfico, e tudo mais, eu acho que para elas verem e trocarem com o químico e ver a imagem se formando ali na frente, eu acho que foi uma emotividade muito legal de perceber, assim, com eles, e aí, tem uma coisa muito linda, assim, que eu também percebi, que, por exemplo, essas mulheres, elas trabalham muito com artesanato, então, elas já fazem bordados, elas fazem pinturas em tecidos, como guardanapos e tudo mais, então, eu vi que elas tiveram muito facilidade de compor, assim, com as plantas e tudo mais. O Evna, seu microfone, ele está fazendo bastante barulho. É, que estranho. Pronto, tá bom? Tá, tá linda. Dá para ouvir, sim, dá para ouvir. Eu tirei aqui. Passado isso, a gente fez a antotipia, que também pode ser chamada de fitotipia, né? Que, na verdade, foi específico nas plantas, assim. Então, a gente testou alguns tipos de de insumos, assim, para impressão. Lá em Cotijuba tem muitas argilas coloridas, assim. Então, eu testei algumas, mas não deu muito certo. até esqueci de colocar aqui, porque, na verdade, tem muita, muita, muita imagem, assim. Então, para não ficar muito longa a apresentação, eu acabei não colocando tanta coisa, mas tem mais coisa no Instagram, quem quiser depois dar uma olhada. E aí, são algumas que a gente fez o teste, assim, de alguns pigmentos, né? E essas cores são das argilas locais? As argilas, elas funcionaram melhor no papel. Tá. As argilas, porque elas são mais secas. Mas elas pegaram, só que elas pegaram melhor no papel. Já, eu aconselho para fazer, nessa, das folhas, já os pigmentos que já são mais de flor, de folhas mesmo, como a couve. A couve funcionou super bem e ela tem em qualquer lugar, tem coisas que tem específicas lá da região, como açaí, o açaí também funciona bem legal. Tudo que tem uma pigmentação natural funciona. Então, assim, eu estou até um pouco viciada nisso, assim, você pega qualquer tipo de tempero e você vê que tem uma couro, com, vocês chamam aqui, coloral, não sei, e aí ele também funciona, então, é legal, é legal para ficar, são muitas técnicas que você pode ficar aprimorando, né, conforme você for testando cada vez mais. A cenotipia, ela, em Belém, elas já são em alguns minutos, assim, elas já começam a dar resultado na impressão, né, esse segundo módulo foram impressões através do sol. Já a antotipia, ela tem um tempo a mais para funcionar, só que como lá o sol é muito forte, isso é legal também, porque tudo isso são observações da natureza, do lugar que você está, do ambiente, eu testei, por exemplo, fazer algumas dessas na Bahia, e o tempo é outro, né, porque a incidência do sol é diferente. Então, lá em Belém, em duas horas, a impressão já pegava, assim. Super rápido, né? É, lá é o sol. Duas horas, São Paulo, né? É impressionante, assim. São Paulo levaria o quê? Quatro horas. São Paulo eu não consegui, eu não consegui porque, então, é muito, para mim, por exemplo, eu piro muito nessas técnicas, assim, porque para mim são, não deixa de ser um, acho que um contato com natureza mesmo, né? Porque, por exemplo, aqui eu não consegui, por quê? Porque não é só o sol, aqui chove do nada, aí tem dia que você se planeja para fazer a impressão e não vem sol, aí depois vem o sol, então assim, não tem uma... Constância, né? É, então você tem que observar, realmente, assim, tem que observar o lugar, entender como funciona os horários, fora que aqui, aí começou a pandemia, então eu comecei a perceber que no meu apartamento anterior tinha um horário para o sol bater, então eu acordava muito mais cedo para pegar aquele horário, então tem toda essa coisa. e aí essas daqui já são algumas fotos, né? Que a gente... E de novo, são todas fotos que a gente fez desde o primeiro momento, que depois a gente, a cada volta que eu fazia, a gente fazia passeios, lá como tem... Lá tem, acho que 20 praias desertas, assim, então cada praia, às vezes algum participante da oficina falava assim, ah, eu moro em outra praia, que tem as praias mais visitadas e as menos, e aí eu tirava um dia para ir lá almoçar com essa pessoa, aí a gente fazia uma visita, então a gente já começava a fazer mais fotos dessas pessoas que a gente achava interessantes, tanto contar a história, como para trabalhar, as questões de traços e tudo mais. E aí virou também uma pesquisa até um pouco botânica, porque, por exemplo, essa daqui, né, essas folhas, eu acho que essa folha é de copo azul. É grande essa folha? Qual o tamanho dela? Desse tamanho. Ah, tá. É a palma da minha mão, assim. Tá. E por que ela fica com essa coloração? Então, é o... Eu ia falar químico, mas não é um químico. O pigmento que a gente faz, a única coisa que a gente mistura que não é natural é o álcool. A gente deixa... Eu deixo pelo menos um dia no álcool. A gente prepara, coa, né? Então, tem o processo de coar. Eu couo umas três vezes para não vir nenhum tipo de fibra, porque isso depois pode manchar na imagem, quando a gente passa aqui, Tá vendo? Essas manchinhas aqui. Isso tudo pode ser fibra que ainda fica. Então, eu couro duas, três vezes e aí deixo um dia no álcool. E aí, depois, quando a gente coloca no sol, essa cor que era verde, depende da... Eu já testei com algumas folhas coloridas, né? Como o Tajá, que é linda, né? Super colorida. O próprio Comigo Ninguém Pode. E elas perdem a cor, não tem jeito, assim. E aí, esse pigmento, quando a gente passa com o pincel, né? Tem que ser um pincel próprio também para isso. Quando a gente passa, depois, quando o sol vai... Conforme ele for... Ele vai imprimindo, a cor vai alterando mesmo. Então, tem umas que ainda ficam um pouco mais verdes, outras não. Que legal. Essas são algumas fotos da... Essa aqui é do mamão. Tá. Essa também... Não. Não é essa. Esse é um catador de açaí. E a gente também pensava nisso, né? Que tipo de personagem seria interessante a gente registrar. Então, foi muito legal, porque eles começaram a olhar para as coisas de outra maneira, assim. Eles começaram realmente a... Acho que desenvolver a questão do olhar e me traziam fotos que eles faziam com o celular mesmo, porque a gente trabalhou essa coisa, né? De como tentar tirar a melhor foto possível do celular. Então, a gente observava a questão da posição da luz, o ISO. Tudo isso a gente... Trabalhou nos primeiros dias lá de oficina e sempre que era necessário voltava. Oi. Tem algumas perguntas aqui. Tem um comentário do Marcelo Marçã. Ele disse que ele fez aqui em São Paulo e levou uma semana. Nossa. E aí... Não, e tirando e colocando toda hora, né? Porque às vezes chove e aí você tem que ficar atento para não... É. Não molhar. E aqui tem uma pergunta da Adriana Amaral. as fitotipias são feitas em quais folhas? Então, tem uma observância que é legal falar também nas folhas, assim. Aqui em casa até tem que ter bastante planta, mas não dá para mostrar. Mas tem umas plantas que são mais grossas, assim. Você percebe como... É como se ela não fosse muito hidratada, sabe? Ela é mais rígida, assim. Essas folhas não são... Não imprimem. Elas geralmente racham inteira quando você coloca no sol. Já as que são mais macias, assim, elas funcionam super bem. Agora, tem uma coisa que é importante falar, que é uma questão de desapego, assim. Que, por exemplo, as meninas que participaram da oficina, elas ficaram super mal, assim. Porque assim como o sol imprime, a luz imprime, ela também apaga. Então, são obras efêmeras. O que vale é o registro que você fez dela. Porque depois não tem como... Até tem. Eu tenho algumas guardadas, mas eu guardo no escuro, numa pasta negra. Eu compro aquelas pastas negras, de plástico negro, para colocar elas. E se você tiver um cuidado... Tem pessoas que até colocam na parede, mas é um desapego, assim. Porque ela vai, conforme os anos ou meses, ela vai apagando, assim. Sim, sim. Tem uma outra pergunta aqui. Então, já respondeu a pergunta do Eduardo Marquesa, também, que era sobre a fixação. Quanto tempo dura. Então, é uma coisa que não dá para saber, né? Uma obra efêmera. Tem uma outra pergunta aqui, da Adriana Amaral, que ela queria que você falasse mais um pouco sobre a aplicação do álcool. Ela é feita antes de ir ao sol, ou depois, né? E a filtragem? Não entendi aqui. Como que é? A filtragem é do álcool, né? Para limpar, tirar as fibras da cana, do álcool, né? É. Então, eu pensei nessa sequência de atividades, justamente porque as últimas seriam muito técnicas, assim. Então, para que a gente não perdesse tanto tempo como material, a gente foi desenvolvendo isso devagar. E foi legal porque as pessoas foram se envolvendo realmente, assim. Foram tomando uma seriedade, de, tipo assim, o projeto também é meu, o projeto também é meu. Então, essa primeira, essa última oficina, ela tem um pré, um pré-preparo, assim. Que é esse primeiro dia que a gente marcou para fazer os pigmentos, assim. Então, a coagem, ela é com filtro de papel, desses que a gente usa de café. Tá? E aí, ou você pode fazer algumas coisas naquele moedo manual, né? que você faz... Bate pimenta, coisas assim, temperos. E aí, você pode macerar as folhas, né? Tem que macerar. Ou pode bater no liquidificador também. E aí, você macera e vai macerando no álcool, né? Vai jogando de pouquinho em pouquinho no álcool. E aí, quando ela já começa a soltar muita cor, porque é importante macerar exatamente porque ela vai soltando mais cor, mais pigmento. E aí, você começa a coar. E aí, tem gente que coa tanto em tecido, mas eu não... Eu não aconselho em tecido porque eu acho que passa muita fibra ainda. O papel de... O coador de papel, para mim, eu achei que funcionou bem melhor. E aí, você coa e aí eu coloco... Volto aqui. Eu coloco nesses potes que eu já comprei, assim. E aí, coloco com álcool e fica um dia. Dura um dia essa... Não. Pode usar... Eu uso até, sei lá... Ah, tá. Duas semanas depois. Conserva. Ah, tá. É. Até eu... Eu achei até que fica até mais forte, assim. Só que tem que deixar bem tampadinho, sabe? Porque senão também o álcool começa a evaporar e ele também fica... Entendi. Bom. Eu acho que é isso. E aí, para finalizar, um projeto que não era o meu objetivo virar exposição nem poética, ele acabou sendo transformado nisso, porque foi uma fala que até eu ouvi de uma professora super importante para mim, que é a Rosângela, e ela disse tem coisas, tem projetos nossos que a gente não tem controle. Ele vai tomando vida conforme a gente coloca ele. Ele foi tudo com a sua... A gente coloca ele no mesmo. Acho que ele foi mais já alinhado com a sua prática que você já tinha anterior, né? É. Talvez você tentou sair um pouco fora, mas aí, naturalmente, você voltou. É. Eu acho que eu vejo um pouquinho de... Um pouquinho de tudo nesse projeto, assim. Eu vejo muito a minha necessidade que eu já tinha de trabalhar com uma comunidade mais específica, né? De falar um pouquinho desse lugar. Nem trouxe tantas fotos aqui. Porque tem... Virou realmente um trabalho muito grande, porque a ideia agora também é fazer uma exposição, né? Então, tem vídeos. Eu tenho vontade de voltar lá, porque a gente acabou transformando algumas coisas em vídeo. Então, lá tem os barcos que fazem as travessias e eles colocam televisões para as pessoas assistirem novela ou filme enquanto elas atravessam. Então, eu tenho vontade de colocar alguns desses vídeos ali nessas televisões e registrar isso também. de fazer... Na entrada da ilha, você encontra as ruínas do presídio. Então, eu tenho muita vontade de fazer um mapping lá, um videomap com algumas dessas imagens. Ela já acabou transformando em várias coisas. Eu catei alguns objetos durante esse processo, muitas pedras, alguns outros objetos aleatórios. Então, estou querendo ver como também levar isso para o projeto. Enfim, acho que é isso. Muito legal. Tem um comentário aqui da Mari Gema, que ela disse assim, seria interessante guardar em frasco protegido de luz, da luz, envolvendo com papel. Ela está falando dos experimentos, como armazenar e tal. Tem que ter esse cuidado. Eu comprei umas caixas pela internet dessas de arquivo, desses plásticos de caixa de arquivo, e eu comprei na cor preta. Exatamente, para guardar tanto as impressões como os materiais que eu vou usando e os pigmentos estão lá também. Não, legal. Eu vi seu material aqui, seu trabalho, eu lembrei de uma fotógrafa aqui de São Paulo, a Dani Sandrine. Não sei se você conhece. Dani Sandrine. Não. Não, né? Vou tentar voltar aqui. Mas, enfim. Depois eu te mando para você. Ela tem um trabalho assim também, nesse tipo de impressão com povos indígenas, né? Ah, legal. Interessante também. Que legal que o Alexandre de Sequeira foi seu orientador, né? Eu não sei usar o Zoom, gente. Você quer fazer o que agora? Você quer mostrar outra coisa? Eu ia voltar para a tela aqui, mas... Ah, então você vai lá no... Aí você vai no... Não é no Zoom, você vai no próprio programa, visualizar. No próprio programa? É, o que você está usando para mostrar aqui, né? Você está no Keytone, Keynote. Aí você vai lá no... Acho que é reproduzir, visualizar. Tá. Lá em cima no visualizar. Tela cheia. Pronto. Acho que não. Acho que ele saiu. Bom, não tem problema. Vamos continuar. Mas, gente, quem quiser abrir aí para... Está aberto, tá? Para quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida. Porque é um trabalho que é muito... Não tem uma regra, né? para fazer esse tipo de trabalho. É muito na... Você precisa estudar, né? Estudar a mídia. Estudar as folhas, né? A mídia que você vai usar, que são as folhas, né? Os elementos da natureza. Então, você tem que desenvolver isso para trabalhar naquela região, porque você tem que contar com a temperatura, a incidência do sol, né? Da região. Então, você desenvolveu lá, né? É. Fora o fato de eu ter crescido numa ilha na frente de Cotijuba, né? Que eu vim da ilha do Marajó. Então, elas acabam tendo tanto o modo de falar muito próximo como a própria alimentação, porque também difere de um lugar para outro ali da região. Eu conhecia um pouco de algumas vegetações, mas realmente, assim, foi muito necessário o conhecimento e a participação da galera do projeto, porque eles sabiam exatamente onde encontrar algum tipo de material que a gente precisasse, sabe? A folha certa, né? É. Fora as atividades práticas formalizadas, a gente tinha algumas caminhadas e trilhas atrás e a gente saía exatamente observando isso, assim, tipo... É engraçado, mas a gente chamava de professor, assim, eles são mais velhos que eu, a gente me chamava de professor. Então, eles falavam, professora, eu acho que essa folha aqui, ela imprime. Então, a gente ficava andando no mato mesmo e observando tudo. E o que que você acha que esse trabalho, essas oficinas, o que que você acha que ficou? O que que trouxe, né? O que que você levou para eles e o que que eles ficaram, assim? O que que eles... É... A transformação, assim, que aconteceu na vida deles depois dessa oficina, o que que você acha que ficou lá? Ah, eu acho que uma coisa que eles chegaram a me falar algumas vezes, assim, tem muito a ver com essa questão do orgulho, assim, de fazer parte mesmo daquele lugar, sabe? Porque quando a gente fala de Amazônia, de Pará, de região norte, a gente sempre tende a falar um pouco sobre essa realidade da exploração, da tristeza, né? a gente tem esse incômodo, né? De quando a gente aparece na TV, é sempre a questão da da pobreza, assim. Então, fica um sentimento latente, assim, nele de... Sei lá, eu queria ir para outro lugar, eu queria fazer parte de... Talvez não ter nascido aqui, sabe? E eu acho que foi uma coisa legal porque eu senti muito essa questão do orgulho, assim, tanto deles sentirem que estavam fazendo algo que, assim, eles já têm, na verdade, muito presente essa questão da natureza no cotidiano deles, né? Mas eles nunca imaginaram que eles pudessem fazer um objeto artístico disso, fora os manuais, né? como escultura, coisas assim que eu já encontrei e eu falava, ó, isso aqui é uma escultura em madeira e tal. Então, eu sentia muito essa questão da identidade, assim, muito forte, assim, do sentir o orgulho de fazer parte daquele lugar e contar a história. Eu acho que isso ficou neles e eu fico feliz de ter colaborado para isso, assim. Eles ficaram muito... Eles ficaram muito conectados, assim, com a ideia do projeto e eu acho que estava muito relacionado a isso, assim, de levar esse sentimento de orgulho de novo para eles, sabe? E isso vai estar no seu projeto? Sim. Essa impressão? Sim. Estar no projeto, né? Porque mudou, né? Assim, do início, né? O que você pensava mudou para uma outra coisa, né? Porque você começou a trabalhar com autoestima, né? É, na verdade, a ideia era... Eu entrei muito com sangue no zóio, assim, sabe? De falar da questão da exploração e estava muito nessa pegada política, assim. E acabou me transformando, assim, e eu acho que o que ficou em mim também tem isso, assim. Acabou me transformando muito nesse reencontro, assim, sabe? Com o meu lugar, com a minha ancestralidade, com a mulher amazônida que eu sou, né? Que a gente acaba saindo e sendo cruzado também por várias outras referências. E eu acho que foi importante para mim voltar e rever isso dentro do meu trabalho, assim. Que legal que... Eu acho que... Eu acho que é um ato político também você se reconectar. Porque a política trabalha provocando exatamente o contrário, né? A política te desconecta, né? Ainda mais agora, né? Assim, a política está colocando as pessoas umas contra as outras, né? E antes não era assim. Então, quando você conecta, eu acho que é um ato político também. Eu acho que aí também tem uma força de você se reconhecer, né? Naquele lugar e aí, a partir disso, você vai querer valorizar o próprio lugar. E aí que entra a ação política, né? Porque você vai lutar pelo seu lugar, pelo seu espaço. Eu comecei a falar mais dos afetos, sabe? Eu comecei a falar mais das relações, eu comecei a mais falar dos afetos no texto e isso também não deixa de ser político, sabe? Se levar essa... Transformou de várias maneiras isso para mim, assim. A política são os desafetos, né? E o contrário disso é combater a política, né? Viver é político, né? Viver é um ato político. Sim, é um ato político, é. Principalmente nessas regiões, eu vejo muito como a vivência é política, sabe? O resistir, o estar vivo, dentro de todas essas dificuldades que tem ali, esse estar vivo, esses afetos, a construção dos afetos, de como as pessoas recebem, sabe? Isso tudo virou texto para mim e isso tudo para mim é político, assim. Não, que legal. É, eu penso muito sobre isso, porque também você resistir, às vezes resistir é uma forma de existir, mas quando você está só resistindo, às vezes não sobra espaço para existir, né? Para ver o que tem de bom, o que tem de belo, né? Isso que você encontrou lá, o que você mostrou para eles, as argilas, né? Tudo isso é bem tocante. Sim, eu acabei querendo falar muito sobre, eu acho que, os pontos mais, digamos, negativos da história, o intuito foi, eu acho que o objetivo era chegar muito assim, que a questão afetuosa foi tão importante para mim, a questão da presença, assim, das pessoas, e isso tudo transformou tão fortemente, assim, me transformou para poder transformar o projeto, né? Acho que foi, primeiro me atravessou e, enfim, eu acho que eu, eu acho que ficou, ficou importante para mim mais falar sobre isso, assim. Não, que legal. Tem um outro comentário aqui, da Mari Gemma, ela ficou com uma dúvida sobre os processos, né? Então, ela está dizendo aqui o seguinte, você usa o pigmento que tem clorofila, extraído com álcool por maceração sobre uma folha verde ou sobre uma folha seca, prensada previamente para ficar mais plana, é isso? Não, ela não é previamente prensada, ela é prensada na hora que, na hora do, da passagem, né? Porque você coloca, aqui está a folha, aí você trata com a pigmentação e aí tem um, você tem que ter um espelho, um espelho já, um vidro, e aí você prensa isso na hora. E é importante você ter aqueles pinos de, que se pega em papelaria e que, porque precisa estar bem, está bem apertado. Porque o papel, eu acho que ela não entendeu, o papel, ele é usado como se fosse um negativo, né? Para transferir a imagem para a folha, né? Então tem o papel, tem a folha, tem o papel e aí os dois vidros, né? Não, na verdade não, ou você faz de papel ou você pode fazer de folha, os dois não é. Mas como que você transfere a imagem para a folha? Tá, você pode pegar uma moldura, vou ensinar aqui, pode pegar uma moldura, uma moldura dessas de fotográfica mesmo. Eu comprei essas, porque eu acho que é mais prático, porque já vem o tamanho exato da base embaixo, você tem que ter uma base dura. E aí eu comprei várias molduras de vários tamanhos diferentes, porque teriam folhas, né, de tamanhos diversos. E aí essa base embaixo, aí você pode colocar um papel, né, para não manchar tanto a base, assim, da moldura que vem. Aí eu geralmente colocava um papel desses normais, e aí você coloca a folha, a folha que eu digo é a folha natural mesmo, né, de planta. Aí você coloca a folha em cima, e aí você passa o pigmento, né, sempre suave e prestando atenção se não tem fibra, nada assim. E aí depois que você passa, você imprime, você faz uma impressão de, como se fosse para a serigrafia mesmo, daquele, é, tipo um extensio, sabe, quem for fazer extensio, assim, e você faz a impressão normal, porque a cenotipia você inverte, né, aí você faz igual um negativo mesmo, na cenotipia. Isso. E aí, na antotipia, você imprime normal mesmo, onde está o preto, vai ficar o preto mesmo. Isso, impressão da cetato. Desculpa, gente, porque eu tenho um problema de lembrar de nome de coisa. e aí você coloca essa impressão em cima da folha depois de passar do pigmento, aí você coloca, e aí você prensa, aperta bem, né, nas laterais com esses, esses ganchos que você compra. E aí você deixa no sol. Tá. E o, no lugar do acetato, dá para usar alguma outra coisa? Até que dá, mas aqui em São Paulo, por exemplo, tipo, é legal fazer num lugar que tem bastante sol, se alguém um dia for, sei lá, para um lugar de praia, quem está por aqui, por essa região. Porque o que dá para fazer é que nem também na serigrafia, né, quando a gente não tinha o acetato, a gente imprimia normal numa impressora jato, que ela fica bem mais, o preto fica bem mais forte, e aí a gente passava óleo. Sim, é. Para ficar, é, ficar meio transparente. Tipo o papel vegetal, né? Isso, o papel vegetal. Só que eu não acho que fica tão, tão nítido, sabe? Eu acho que fica meio fraquinho ainda. Mas dá para fazer, mas é legal fazer quando tiver um dia de sol bem forte. Legal. Não, legal. Maravilha. Dá para a gente depois montar em um grupo aí, quem tiver interesse, e a gente pode ir fazendo junto. Você vai dar algum curso, tem alguma previsão assim, de oficina, alguma coisa? Estou montando um para o Sesc, mas eu, na verdade, queria montar um grupo antes, porque eu me sentiria mais segura, porque é isso que eu falei, tem toda essa questão da natureza e tal, da observância do lugar, então eu quero fazer uns testes primeiro aqui em São Paulo, e aí a gente podia até fazer junto, como eu vou fazer, a gente podia fazer um grupo e ir trocando. Ah, legal. Então, quem quiser, ela vai fazer essa oficina, quem se interessar já pode se inscrever. Não, mas é incrível. Eu lembro que quando eu te conheci, você falou da experiência com limão, porque eu também faço experiências com negativo e tal. Mas eu nunca fiz, eu estou para fazer, mas eu não consegui fazer ainda. Eu já fiz com várias coisas, dá para fazer com esmalte, Junior. Esmalte? Cara. Esmalte. Mas é legal fazer num negativo colorido, porque aí aparece a cor, porque ele reage, ele altera a cor. Você pinta o negativo e ele reage. É, ele dá uma mudada na cor, assim. Se você usar o... É, não fica aquela cor específica que você passou. Eu estou testando ainda. Que legal. Que legal. É, depois a gente vai ter uma... A ideia é ficar só nas coisas orgânicas mesmo, sabe? Sei. A gente vai ter uma rodada aqui depois de fotografia experimental. E aí, quem sabe, você pode falar sobre isso. Né? Sim. Não, eu adorei. Nossa, muito legal esse trabalho. É legal essa convivência, né? Porque o que você falou, o fotógrafo, ele é muito... É... Predador, eu acho. Né? Faz parte do ser fotógrafo. Você precisa ser um pouco predador, né? Quantas vezes eu também já fui em lugares, tal, enfim. O que eu mais prometi na vida foi fotos. Você nunca consegue, né? Entregar foto, enviar para a pessoa, tal. Mas é legal você ter esse tipo de trabalho, que é um trabalho também que tem a ver com... Eu tenho um trabalho antropológico, né? De você pesquisar junto com as pessoas pesquisadas, né? É uma pesquisa participativa, né? Sim, total. Um lado antropológico, né? Total. Algumas pessoas foram fotografadas, por exemplo, porque elas falavam, olha, tem uma senhora de 100 anos que mora num tal lugar da ilha. Ela precisa ser registrada. Então, instigou eles nessa questão realmente desse processo antropológico, assim. Legal. Poxa, legal. É que foi rápido, assim. Pensei que você fosse falar mais, porque a gente ficou aqui até umas 10, assim. Traz mais fotos, seu portfólio. Nossa, meu Deus. Mas, legal. Eu faço 10 desculpas, mas eu ainda estou me adaptando a essa coisa pandêmica de falar por vídeos, assim. e aí eu fico meio... É, a gente não sabe o tempo que vai durar, né? Se vai ser muito rápido, vai demorar muito, né? Eu acessei, na verdade, o convite porque era você, assim. Porque, realmente, eu, geralmente, eu nego. Olha só. Mas dizem que isso é coisa de fotógrafo, né? Esse problema de câmera na sua cara, né? E eu fico meio... Fico meio constrangida em vídeo. Mas na próxima você já vai estar tranquila, você vai ver. A gente acostuma rápido. Faz parte. Agora a gente tem que fazer isso, né? É. As pessoas online. Eu acho que eu estou melhor porque a gente fez uma no Mídia Ninja, né? Que foram chamadas... Foi bem legal, assim. A gente fez uma fala só com fotógrafas mulheres da Amazônia, assim. Então, tinha gente de todo lugar. A Deia, que está aqui, inclusive, não sei se ela já foi, ela também participou. e eram muitas pessoas online assistindo. Legal. E está em algum lugar? Dá pra gente ver? Tá. Tá no... Eu acho que está no canal... Me conserta a ideia se eu estiver falando errado, mas eu acho que está no canal do YouTube do Mídia Ninja. Tá. Ou da Casa Ninja. Qual foi o nome do evento? Mulher? Como é que é? Mulheres na Fotografia na Amazônia. Era isso, Deia? Deixa eu ver se fala dessa aqui. Só pra eu colocar aqui pro pessoal quem tiver interesse, né? Que eu acho que é interessante a gente trazer, né? Eu tenho pesquisado bastante fotógrafos lá no Norte, Nordeste, né? Ah, foi legal porque a gente trouxe uns debates que são legais, assim. Bem interessante. Que legal. Então, acho que é Mulheres na Fotografia. Mulheres. Mulheres. A fotografia na Amazônia feita por mulheres, alguma coisa assim. Tá. Ah, então legal. Acho que é isso, né? Alguém mais tem alguma pergunta pra fazer? Adriana Amaral agradeceu aqui. Diz que foi uma noite muito bacana e foi mesmo. vai ser legal pra gente se inspirar, né? Porque fotografia às vezes a gente pode ressignificar o que a gente já tem. Inclusive a gente vai ter a oficina do workshop do Scott McKinley que ele é um cara super experimental que trabalha tem trabalhado muito com com o digital eu acho que vai ser uma fonte de inspiração assim porque a gente precisa ressignificar algumas coisas e pra isso tem que ter um deslocamento a gente tem que fazer coisas diferentes, né? E o Scott ele vai trazer muito isso mas é no digital, né? Você trabalha com fotografia analógica tem toda essa questão manual, artesanal mas ele tem a questão analógica desculpa, digital que é uma coisa muito doida um senhor tá experimentando tudo no digital e muita gente ainda tem um tem uma resistência de usar o digital nesse tipo de criação ele é multimídia ele faz faz muita coisa, né? É, o meu interesse no digital porque eu pensei assim bom, eu tenho que começar a trabalhar com digital porque acho que a gente vindo da fotoativa ali a gente acaba ficando muito nessa nessa pegada do analógico do artesanal assim então tem algum tempo que eu tô começando a experimentar a performance pra fotografia que eu acho que também foi uma ferramenta que a digital ela tem me possibilitado nesse sentido assim tem sido bem legal pensar nisso Ah, legal e eu vi que você tem algumas coisas mesmo aquela foto que você tá pintada de vermelho faz parte dessa performance né? Pensei que eu fosse trazer eu falei não vou precisar pedir aquela foto mas aí você não trouxe eu não consegui colocar a tempo mas é legal falar sobre isso assim porque ela entrou na verdade nesse projeto mas eu na verdade ainda tô trabalhando na ela entrou ela nem entrou na verdade E aí você trouxe o pigmento pro seu corpo né? Da folha É, eu me senti provocada em uma das visitas e muito nessa questão do ser mulher amazônia da questão da violência e aí eu fui sendo provocada por isso e aí eu me pintei né? de urupum mas eu coloquei um suco desses de groselha sabe? Tá pra ficar mais forte porque tem gente que me pergunta que tipo de material eu usei e aí eu me pintei e foi bem legal assim porque eu fui me colocando ali naqueles ambientes da natureza e não era muito também a intenção mas acabou também entrando no Salão Arte Pará foi convidado pra alguns salões legais assim esse trabalho Pô, que legal Tá agora na revista Desvios e esse último número agora também sobre a Amazônia também com os trabalhos de artistas da Amazônia Aquela foto aquela imagem ficou bem forte né? Ficou um vermelho assim muito forte né? É ela ela provoca várias coisas o vermelho é uma cor que provoca muita coisa né? Ele tem essa relação assim que eu acho que fala um pouquinho da violência tipo de cara as pessoas já pensam no sangue né? E você acha que o seu trabalho tem alguma influência da Berna Reale? Eu acho que não algumas pessoas já me perguntaram isso mas eu eu acho que não assim não eu acho que somos pessoas bem diferentes e talvez talvez a visualidade em si tenha ficado parecida para algumas pessoas mas eu acho que as nossas as nossas referências apesar de ser ali da mesma do mesmo lugar eu acho que sei lá são gerações diferentes mas ela não é referência para você ela acaba sendo para todos nós assim né? que viemos depois e tudo mais mas não assim sei ela é muito potente né? se impregnando né? mesmo sem querer né? porque ela é muito forte né? não deixa de ser uma referência porque acaba né? sim não mas esse é o trabalho realmente não tem nada a ver com o dela são outras questões né? como você tirou o urucum depois é ele fica o genipapo o urucum ele fica um tempo ah é? eu tomei eu tomei alguns banhos sério e e usei a aquelas esponjas naturais que tem né? e eu tive que esfregar bastante assim tomei acho que uns dois banhos ou três mas é bom pra pele urucum mas ficou alguns dias na pele né? é ele é um bronzeador natural né? urucum passar aí pro sol é até um pouco perigoso porque ele bronzeia né? que legal não pode dar essa dica senão já viu né? é algumas pessoas vendem na praia lá no norte é umas coisas em plástico assim que eles mesmo fazem de urucum assim só que eu não confio muito não porque eu não sei que tipo de químico eles também colocam ali ah tá mas eles fazem que legal e você é da ilha de Marajó então? você nasceu lá? sou sou de Cachoeira do Arari você conhece a Betânia? a putz o nome dela é ela nossa agora me fugiu o nome ela é Betânia ela é da ilha de Marajó acho que o pai dela é prefeito lá no município de como que chama lá? vou lembrar ele também protege mas ele também queima porque aí você fica um pouquinho né vermelhada né? ah tá perguntaram aqui putz eu vou te passar a Betânia fez um trabalho lá também com a comunidade esqueci o nome agora nossa deu um branco e até foi um pessoal aqui de São Paulo eles fizeram um trabalho também de impressão eles viajaram de barco montaram um laboratório num barco foi bem legal é esse projeto eu não sei se a ideia levar ele pro doutorado ou não mas eu tô com com muita vontade de fazer é de estender ele como se fosse que a ideia era fazer uma exposição lá antes de qualquer exposição em Belém ou aqui em São Paulo mesmo eu queria fazer lá e disso já nasceu a vontade de fazer uma experiência de três dias e chamar artistas também até de outras regiões pra que maneira eles se sentiriam provocados ali a também criar nesses três dias ali na ilha sabe? sei tipo uma residência né? uma residência legal não conheço lá essa região fui pra Manaus mas Belém eu não conheço infelizmente ali tem praias lindas ali naquela ilha é bem lindo eu imagino tô sentindo muita falta de ir pra lá e então acho que é isso né? então vou agradecer aí a sua sua visita sua disponibilidade todo mundo correndo fazendo coisas estudando e tal e que bom que você pôde parar um pouco né? e vir mostrar seu trabalho que é belíssimo eu que queria agradecer o convite é apesar do do nervosismo com essas experiências é sempre interessante a gente pensar de que forma também essa pandemia tá transformando a gente provocando a gente em subverter essas situações e né? e transformar em outros tipos de potências assim então pra mim é bem legal assim e agradeço o convite convidar também pra quem quiser conhecer mais e ver outros trabalhos e a gente trocar também tem o Instagram só dá um oi lá e é isso e aí oi lá